O que é o governo veio pra vencer? O governo veio pra vencer! Um grande abraço, meus amigos! Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betti está aqui comigo para a transmissão desta partida. Olá Silvio, olá a todos! É um prazer de ofício estar aqui. O mínimo será um duro teste que servirá claro para o técnico poder avaliar a evolução do seu time. Então, meu amigo Mauro, como é que você vê esse encontro com os olhos do cara? Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto e tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. A atmosfera no estádio está eletrizante. A multidão não para de cantar fazendo um espetáculo à parte. O que é que o Putz deu em casa, Malandro? Confusão! Confusão na boquinha da garrafa! Sobra para esse campeão! A pique assim, Malandro! Olha só que a peça... Col composto... Mega aí! Henry Gomi... E abriu! Olha o ataque aí! até que enfim a sua espaço por parte olha o meu relógio marcando 15 minutos do primeiro tempo com essa categoria ele pode descer até centroavante vai lá no meio do pagode agora pela direita do gol nessa ele acreditou você pode esperar melhores coisas dele hoje então quarta nova não tem ideia manda o sapato bem meu filho não é o marco acelerar a defesa levou a melhor enfim bonitão a copa o gps você perdeu o tempo na bola liga aí liga meu filho liga eu acho que você poderia se expulsar um pouquinho mais tenho certeza absoluta que você faz melhor que isso gaston ramirez se aproveitar aquele lado esquerdo na velocidade pode até acontecer perto 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 daí acabou o primeiro tempo um pouquinho mais de futebol no segundo tempo seria legal até agora chance de gol quase nenhuma a pinta o juizão está valendo vamos para o segundo tempo o segundo tempo começa com o placar ainda em 0 a 0 as defesas por enquanto estão ganhando o duelo dos ataques como dizem os grandes aí é a zona do raciocínio olha só que bela abertura do jogo olha lá a despachada de bola que ele deu Antonson a porta nova vai procura espaço e depois cruza apareceu bem a defesa para acabar com a festa empolgada de bola essa defesa foi bem de novo Vitale devolve o passe de onde veio Diego Pérez vai para cima dele pela lateral está tudo livre dá um look aí no cronâmetro daqui a pouquinho meia hora de jogo essa pegou no calo de estimação ele buscou um espaço para quê? para poder fazer o passo foi, 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 foi foi, foi, foi no topo 1 a 0 a vitória saiu do bonito O que é o palco? O que é o palco? O palco é o palco? O palco é o palco? Francesco de la Roca Ah, cidadão, isso é passe que se dê, meu filho Melberg Olha por aqui uma grande chance pelas putas, é mais fácil Aproveita o cruzamento Esse é a falta de time Final da partida E aí E aí E aí E aí E aí